Bom dia, terceiro ano. Vamos às correções das questões que ficaram da aula anterior. Questão 2. Vamos verificar se praça, igreja e banco estão alinhados. Já que ele está dizendo que a equação da reta que passa pela praça e pela igreja também passa pelo banco. Então, a gente vê se eles estão alinhados, se eles têm o mesmo coeficiente angular. Certo? Então, calculando o primeiro da igreja e da praça, jogando na fórmula de coeficiente angular com dois pontos, a gente chega em menos 1. Certo? Calculando o segundo da igreja e do banco, a gente chega em menos 4 quintos e constata que os dois coeficientes angulares são diferentes, portanto, afirmativa falsa. Tranquilo? Os formulários estão na aula anterior, né gente? Então, como os coeficientes são diferentes, essa primeira é falsa. Diz que, agora na segunda, que a reta que passa pelo banco e é perpendicular à reta que passa pela igreja e pelo hotel, tem a equação y igual a 8. Então, primeiramente, vamos ver a reta que passa pela igreja e pelo hotel. É uma reta horizontal, né? Essa reta é horizontal e aí nós temos que ela tem aqui essa equação y igual a 5, porque ela passa em y igual a 5, certo? A reta citada tem equação x igual a 8. Ela é perpendicular, então ela tem que ser vertical, mas ela passa em x igual a 8. Então, mais uma afirmação falsa. Ok? No item 4, temos então que determinar a equação de uma circunferência, certo? Ela tem o centro na praça, o centro dela é esse ponto 5 e 3, só que nós não temos o raio. Então, vamos calcular o raio, que é a distância entre a praça e a escola. Então, antes de botar na circunferência, nós temos que calcular o raio e essa distância é a distância entre dois pontos. A distância entre o ponto P e o ponto E. Jogando na fórmula que vocês relembraram na aula anterior, né? x de E menos x de P, y de E, y de P, né? Escola e praça, respectivamente. Chegamos aqui a esses cálculos com a resposta igual a raiz de 10. Portanto, o raio é igual a raiz de 10. E a gente joga na fórmula, então, da equação da circunferência. x menos x zero, que agora é 5. y zero, que é 3, que é o centro dessa circunferência, certo? E o raio ao quadrado, raiz de 10 ao quadrado. Fazendo essas contas, aqui primeiramente o produto notável. Não esqueçam, né? Duas vezes o primeiro pelo segundo aqui, né? Menos 10x. Depois, aqui novamente, menos duas vezes o primeiro pelo segundo. E, enfim, essas contas vocês sabem fazer, né? O radical se cancela. Fazendo a continha direitinho, chegamos a essa equação aqui. Então, corretíssimo o que ele afirmou. No item 8, simplesmente a distância entre hotel e escola. Então, como já usamos a fórmula de distância anteriormente, já joguei direto aqui, né? Hotel, escola, hotel, escola. E deu, então, raiz de 73, também a afirmativa correta. Tranquilo? Vocês podem rever com calma depois, né? Para ver se dá tudo certo. Agora, o item 16. Nós temos aí uma superfície que pode ser dividida em diferentes formas, de diferentes maneiras. Eu optei por usar um retângulo ali no meio da figura. Esse retângulo, ele começa lá em cima na igreja e vai um, dois, três, quatro, cinco até a direita. E ele é rodeado de triângulos. Ao redor dele ainda tem três triângulos. Então, eu tenho um retângulo de três por cinco. Eu tenho um triângulo retângulo de um por três, um triângulo retângulo de um por seis e um triângulo retângulo de dois por quatro. E o meu somatório deu 23,5, né? As três áreas calculadas aqui. Primeiramente, três vezes cinco direto. Depois, aqui, base vezes altura sobre dois. Ou seja, um vezes três sobre dois. Um vezes seis sobre dois. Dois vezes quatro sobre dois. Base vezes altura sobre dois, né? E ficou, então, essa resposta aí. Claro que vocês podem ter dividido de outra maneira, mas a resposta é sempre a mesma. Pode haver menos triângulos, pode haver, enfim... Talvez nem haja retângulo, se vocês não quiserem. Mas vocês precisam chegar a essa resposta. Se vocês quiserem refazer, tentando esse jeitinho aqui, ou o jeito de vocês, precisa chegar nessa resposta aqui. Talvez vocês consigam com menos figuras, né? A primeira visão que eu tive foi essa, eu fiz desse jeito. Vocês podem fazer, como bem entender. E a última afirmativa, 32, diz que o ponto da circunferência com o centro na praça e que passa pela escola, que fica mais próximo da igreja, é o ponto 3 e 4. Antes de qualquer coisa, a gente vai ver se esse ponto pertence à circunferência. Como se verifica se um ponto pertence à circunferência? Colocando as coordenadas no lugar de x e de y. Então, aqui eu tenho x, y, x, y. Essa continha, depois de ver ela já é efetuada corretamente, vai dar que menos 5 é igual a zero, o que é falso. Portanto, esse ponto nem sequer pertence à circunferência e isso faz com que a afirmativa seja incorreta. Não adianta a gente querer calcular a distância desse ponto para saber se é mais próximo ou se não é mais próximo. É preciso ver se ele pertence à circunferência. somando as afirmativas, os números relativos às afirmativas corretas, temos 4 mais 8 mais 16 igual a 28. Na questão 3, nós temos uma figura geométrica, que é a região em que os funcionários não podem pisar. É assim, nós temos que ver que equações essas retas que circundam a figura, que circundam a região, possuem. Temos aí 4 retas para verificar. Duas são fáceis. Observem a reta BC. Ela é vertical e passa em x igual a 8. Então ela só tem essa equação. x igual a 8 para todo sempre. E a outra é AB. Aquela que passa por AB. Y igual a 9. Ela é horizontal. Certo? Ela passa somente pelo 9. Para determinar a reta ao A, eu já fiz aqui o M, né? Calculei o coeficiente angular. Vai me dar 9 quartos, fazendo Y menos Y sobre X menos X, conforme a fórmula, vai dar 9 quartos. E temos o ponto 0,0. Jogando na equação fundamental da reta, que vocês já fizeram tantas vezes, né? Fica Y menos 0 igual a 9 quartos vezes X menos 0. Ou seja, Y igual a 9 quartos vezes X. Passando o 4 para o outro lado, temos 4Y igual a 9X. Ou conforme já vi nas alternativas, 4Y menos 9X. A mesma coisa para a reta OC, onde nós temos, então, o coeficiente angular, né? XC menos XO, YC menos YO, etc, 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 etc. Encontramos 3 oitavos. Certo? Portanto, M igual a 3 oitavos. E o ponto 0, né? O ponto O, 0, 0. Novamente, usando a fórmula chamada equação fundamental, essa fórmulazinha aqui que vocês já usaram muitas vezes, Y menos 0, 3 oitavos vezes X menos 0. Então, como lá em cima vai ficar muito parecido na anterior, aqui em cima, né? E vamos ter 8Y menos 3X. Agora é preciso observar o seguinte. Por que é 4Y menos 9X menor que 0? Porque nós temos esses valores, essa região, ela está abaixo dessa reta. Observem que temos a reta OA e abaixo dela está cor-de-rosa. Depois, aqui, 8Y menos 3X maior do que 0. Porque a parte cor-de-rosa está, aliás, a parte cinza, né? A parte cinza, desculpe, a cor-de-rosa aqui no meu material. A parte cinza está acima dessa reta aqui, que é a reta OC. Então, maior ou igual a 0. A mesma coisa para a região cinza abaixo da linha Y igual a 9. Então, menor. E também aqui, nós temos que isso está à esquerda de X igual a 8. Então, se está vertical, a gente, a esquerda, tem menor ou igual. Se é horizontal, abaixo, menor ou igual. Aqui, inclinado, mas nós temos a região acima, então, maior ou igual. E aqui, inclinado, nós temos a região abaixo, menor ou igual. Então, é bem simples. Se nós queremos uma região acima, maior ou igual. Queremos uma região abaixo, menor ou igual. Se a reta é vertical, o menor ou igual fica à esquerda, e o maior ou igual fica à direita. Ok? Espero que eu tenha contribuído com vocês nessas aulas. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!